Manuela Uma flor em primavera, uma lua cheia de amor Manuela De palavras carinhosas e olhares inquietos é assim Manuela Tem todos os meus segredos, todos os meus sonhos, só chamam Manuela Desde que chegou a minha vida, desde aquele instante que encontrei Manuela Tenho a felicidade, porque cada dia me espera A doçura do teu beijo e esse amor imenso que me dá Manuela 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 Cada dia, cada instante, é mais importante por sentir Manuela Eu sou vivo, eu só penso, eu só sei que existo por não Manuela 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 Desde que chegou a minha vida, desde aquele instante que encontrei Manuela Manuela Tenho a felicidade, porque cada dia me espera Manuela A doçura do teu beijo e esse amor imenso que me dá Manuela 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 Manuela